Na China, a notícia é de um mega engavetamento numa rodovia. Deixou duas pessoas mortas e mais de 30 feridas. O acidente, esse aí, envolveu 20 carros, 3 ônibus, 2 caminhões. A ambulância teve dificuldade para chegar até os feridos. A pista que liga Xangai a Nanjing estava molhada porque choveu muito na região. As estradas do país estão lotadas por causa de um feriado prolongado de 3 dias que começou hoje.